Fala galera, tranquilidade total ou nada bem, eu vou muito bem, obrigado e bem-vindos amigos, bem-vindos a mais um vídeo, saudades do HDN 086, mas enfim, é um outro papo para um outro pôr-de-sol, defenda Bucky. O que é, Petey? Eu sei vocês estão se fazendo junto, como sempre. Eu só estou taufando ele, turning ele em um homem ou mulher ou algo. Ei, Jimmy. Ei, Petey. Ah, Peacestane, bom ver você. Sim, Jimmy, eu quero um favor, Bucky foi para o auto para o trabalho para os projetos de pesquisa do trabalho, ele ainda não voltou. Eu acho que ele vai estar em problema, por favor? Por que não você vai para você? Eu tenho trabalho de casa. Ok, eu estou preocupado. E eu tenho um sangue forte. Eu acho que os filhos possam ter ele. Por favor, eu vou pagar. Eu digo, faça. É uma boa chance de mostrar o Russell que está em cargo aqui. Agora, vai ao longo, P-Stain, antes de marcar o pão. Sim. Nós temos que cuidar de Russell e seus pais. Depois disso, cuidar de todos os outros cliques. Pronto, essa escola será nossa. Eu não quero a escola. Sim, eu faço, amigo, e eu intendo para conseguir ela. Agora, vai abrir essa porta. E o que você vai fazer? Eu tenho planos para fazer. Desculpe. 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 Se eu não estou muito enganado, pessoal, essa é a missão onde vamos conseguir o skate. Vamos lá. Dobrar aqui a esquerda e é nóis que voa. Eu estou com saudade de dar uma pentelhada aqui a tentar os alunos, cara. Depois a gente faz isso. O que eu tenho aqui, aliás? Ok, ovos fedidos, o Big Net químico, o xilingue e a bombinha, né? É... É... Nada de mais. Logo em... Logo... Caracas, velho. Hoje eu estou mal. Logo menos vai começar a aula. E é nóis que voa, bruxão. Vamos lá. Proteja Buck dos valentões. Cadê os valentões? São esses caras aqui? Corre, filhão. Sério que eu bati no meu amigo? Caracas, Buck foi mal, velho. Você pode estar pegando isso aqui também, tá, pessoal? Ai! Filho da puta! Você está doido, cara? Quem usa o xilingue aqui é só eu. Só eu. Só sou eu. Caracas, meu português também não está muuuito bom, não? Mas, enfim. Deixa eu pegar isso aqui, então. Vamos, filhão. Deixa comigo. Deixa que eu te proteja. Caracas, Buck. Sério, mano. Que isso, mano? Quanta violência! Sério que eu quebrei o Big Net na cabeça do cara e ele não me desmaiou? Chupa! Caracas, por algum motivo eu acho que ele acertou o saco do maluco, velho. Ok, vamos abrir aqui a garagem. A garagem! Caracas, eu estou mal demais, velho. Deus o livre! Nada pode ser tão simples assim, né? Claro que não. Buck! Como você é gay, cara. Deus o livre. Beleza, vambora. Vai vir dois valentões aqui. Ai, caracas. Vamos lá. Vou te bater com o seu próprio pauzinho, cara. Curte, curte. Ok, o pau não vai adiantar mais para muita coisa. Oh, chupa! Boa! Vambora, Buck! Bucky, cara, você é muito gay, meu Deus do céu. Estou ficando assustado com isso. Caracas, filho! Vambora! Caracas, filho! Vambora! 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 A primeira aula nossa de biologia será de secar um sapo. Tá vendo? No canto superior direito. Na verdade, não no canto superior direito, mas no canto direito. Pois é. Vamos lá. Ok, vamos lá. Pinsar o Big Net aqui. São quatro vezes, tá? Que você deve fazer isso. Ok. Quase devidamente preso. Beleza. O foda é que isso aqui demora pra caramba. Agora, pegamos o nosso querido bisturi. Ih, deu merda. Beleza. Pinça. Pinça! Funciona! Funciona! Caracas. Por algum motivo eu não vi isso aqui. Eu sou muito burro, mano. Fala sério. Agora sim. Vem, pinça. Não! Não é a pinça ainda. Beleza. Você pode ver que eu corto aqui certinho, né? A perícia de um cirurgião plástico. Ok. Beleza. Pinça novamente. É nóis que voa, bruxão. E agora? Lupa. O que eu tenho que achar? Coracão. Coracão tá aqui. Beleza. Quem jogou o Mu sabe muito bem o que é Coracão, velho. Haha. Nossa, alguém jogou o Mu, velho. Acho que só eu. Acho que eu até fiz live stream on Titan. É, de fato eu fiz. Caracas, mano. Tenho vergonha de mim às vezes. Enfim. Pega a pinça novamente. Já era, Coracão. É nóis que... Fica! Ah! Boa! Estômago. Tá. Estômago. Caracas, como o olho é estranho. Enfim. Vamos lá. Bem diferente de um humano. Conheço muito bem a anatomia humana. Todavia, animal é complicado, cara. Tenho medo das coisas que vamos dissecar daqui pra frente. Vamos lá. Cala a boca, tiozão. Tentamente, cuidadosamente. Tentamente, cuidadosamente. O que a gente precisa? Identificar os intestinos. Lupa, né mano? Ok, tá aqui. Gentileza que o cara tava falando até um minuto mais ou menos. Eu acho que vai dar tempo. Se isso aqui de fato for a última parte. Eu não me recordo, eu tenho Alzheimer. Já falei isso pra vocês. Vamos lá. Uh, perfeito. Pensa. Pensa. E é nóis que voa. Camisa de músculo desbloqueada. Cara, ela é muito feia. Fala sério. Depois eu vou tá colocando só pra vocês. Oh, gostosa. E aí? Beleza. Ok. Ih, caracas. Eu não tenho flores. Enfim, moça. Depois a gente conversa, tá? Ué, a missão é aqui dentro? É isso mesmo, produção? Não tô me recordando disso. Beleza, né? O candidato. Eduardo. Que que eu falei, cara? Entrou um filho da puta no Skype chamado Eduardo, que eu acho que é o Eduardo Benvenuti. Será que o pessoal conhece? Ah, ca professionals, não sei. Pas sharedłę Skills. Quando você põe umDaniel, discretionary, viu? A странa. Que tal além? Quatro e quatro olhos? Cilxas e douros podem tirar minhasactiones, mas as palavras nunca esqueceram. OK, você se pedinde. Opa! 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 Esse cara eu sou o candidato mais formal. Não sei. Oh, não! Não esqueça de se retirar. Como é a campanha, Ernest? Você vai votar para mim, não é? Sim, não é uma chance. O que se eu pagar você? Me pagar? Agora você está falando. Eu sempre sabia que eu era um líder-vindor. Sim, mas se você comprar todos os votos, você nunca vai ganhar. Porque eles vão definitivamente ruinas suas conversas no debate. Oh, não. Oh, se eu tivesse um gerente de segurança. Oh, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Oh, eu tenho dinheiro. Eu posso pagar você. Bom, eu sempre fui um político no coração. Vamos lá, vamos lá. Vai para a galeria. Eu não consegui ler. Filhos da puta. Dá licença, obrigado. Olha o jeito que o cara briga, velho. Dá vontade de, sei lá, e... Nossa, e quebrar o cara na porrada. Só que não. Vai, hoje eu estou de boa. Hoje eu estou tranquilo. E é nóis que voa. Cheguei. Proteja Ernest em seu discurso. Belo local, belas músicas. Quanta gente na plateia. Fala sério, mano. Olha isso. Espero que seja só os líderes, né? Enfim, você pode aproximar ou não, tá, pessoal? A dica que eu dou para vocês é que sempre mantenha isso aqui bem forte, tá? E se liga no mapa, ali no canto superior direito. Por que o Elismar? Porque simplesmente vai aparecer o ponto antes de aparecer o cara. Então fica bem fácil de você proteger o Ernest. Ele não necessariamente perde vida. Ele perde, entre aspas, popularidade. Então você tem que ficar de olho. Ok, o cara aqui em cima. Ah, não se esqueça que você está na dart em cima, tá, hein? Então se aparecer um X, o cara vai estar aí em cima e não embaixo. Vamos lá. Let's go. Cadê os caras? Isso aqui é meio demorado, velho. Mas é tranquilo, vai. As primeiras missões são bem fáceis. Você provavelmente não vai falhar em nenhuma. A não ser que você faça isso à noite ou em horário de escola. Aí sim, alguém pode vir encher o seu saco. O grande problema nessa missão é que logo, logo vai vir o... Olha aqui, filho da puta. Ok. Monitores violentos fora. Não, cara. Deixa os caras de boa. Ok, o maluco aqui em cima. Enfim, como eu ia falando, logo vem o mascote da escola. Quase que o cara acertou o Ernest. Fala sério. Aí é foda. Educação física fora. Como assim, ó, gordo maldito? Seu nerd viado. Vamos lá, cara. A imagem da pureza. Fala sério, mano. Dá vergonha dessas coisas. Ok. Ô, filho da garça, você tá doido, mano? Não joga nada no Ernest. Meu rival tentará convencê-los. Não, não vai não, mano. Relaxa. Você não tem rivais. Imagina. Ô, louco! Que isso, mano? Olha o cara. Ok, tranquilo, sereno. Bem de boa. Olha o cara aqui. Beleza. É meio lento com o analógico. Talvez com o mouse fique um pouquinho mais rápido. Errei o cara. Beleza. Ficar de olho aqui. Tá perto do cara aparecer, velho. Tô ansioso. Ele é bem bizarro. Olha lá que coisa tensa. Fica ligeiro, porque isso aqui de fato fode o Ernest. Ô, filho da garça. Olha só, cara. Tentei acertar ele mais uma vez, só que não. Ele não é o último, se não me engano, tá? Vai aparecer mais caras. Ou não? Ah, de fato aparece mais caras. Beleza, um neguinho ali em cima. Não. Não joga nada no Ernest. De fato, você não representa as massas, meu querido. Ok, headshot, pra deixar de secar shot. Cara, que desculpa. Maldito, eu vou acertar. Oh, shit, eu acertei o Ernest e... E ferrou. E ferrou. Agora a casa caiu. Calma, vai dar certo. Calma, calma. Fiz merda. Não poderia, cara. Não deveria. Meu Deus do céu. Uh, deu certo. Caracas. Puta, Ernest. Quase que você fez eu reprovar aqui na porra da missão. Reprovar na porra da missão. Caracas, meu Deus do mar. Hoje você tá mal, cara. Desiste dessa vida de narrar. Desiste. Isso aí não tá funcionando. Você conseguiu. Recompensa. Dez pilão. Você ganhou o Super Stiling. Beleza. Super Stiling me apetece, cara. E é nóis que voa. Tem uma outra missão ali. Uh. Ih, gatinha. Beleza. O que você tá precisando? Arrombe três armários. Vai, vou tá fazendo essa missão. Então. Já que eu não tô fazendo nada e tal. Olha aqui o monitor. Então é melhor eu tomar cuidado com ele. Não. Não quero isso. Eu quero arrombar o armário, cara. Achei que seria aqui, só que não. Esconder-se? Não, cara. Não quero me esconder. Esconder-se. Ah, eu quero arrombar, mano. Meu Deus. Aqui, ó. Vamos lá. Bem rápido. Ok. Quando você arromba os armários, pessoal, além de você ganhar algumas coisas, você ganha progresso, tá? Moletom. Boa. Olha, o cara tá ali do outro lado. Deixa eu ficar ligeiro aqui com ele. Rápido. Boa, Jimmy. Rápido, cara. Pega os negócios e vaza. Falta um. Timo de futebol de Jersey. Dá uma passada ali do outro lado. Toma cuidado com esse safado aqui. Ok. Aqui já tá destrancado. São só os vermelhos. Olha o cara saindo. Boa. Vamos lá. Direita. Vai, vai. Boa. Boa, galera. Cara, ganhei 10 pilas pra fazer isso, mano. Banana. O que eu faço com a banana? Mano, eu nunca vi banana. Será que no jogo original tem isso? Eu quero dar uma olhada no meu guarda-roupa pra ver como que vai ficar o Jimmy com as novas roupas e vamos lá, cara. Vamos fazer a boa. Só tomar cuidado porque talvez a gente pode iniciar uma missão que eu não quero que se inicie. Deixa eu ver qual que é. Dia das bruxas. É, de fato eu não quero que se inicie ainda. Ô, filho da loutra. Dá licença, cara. Vamos lá. Quando você chega no seu quarto, rola uma conversinha? Eu deixei um disfarço no seu armário. Eu peguei ele. Não, pessoal. Então vamos fazer o seguinte. No próximo vídeo a gente começa essa missão. Eu espero que todo mundo tenha gostado. Um beijo, um abraço, um aperto de mão. Fiquem com Deus, claro. Quem quer acreditar nele. E por gentileza, não deixe de avaliar, comentar e adicionar os favoritos que a gente gostou. Isso vai ajudar demais na divulgação do vídeo e do canal. Pessoal, faz o seguinte. Divulga esse vídeo em suas redes sociais. Isso ajuda pra caramba. Coloca lá o link que já era. Só lembrando também. Link pro meu Twitter e Facebook na descrição. Link da Kinguin também na descrição. Cala a boca! Como você é chato, cara! Enfim, pessoal. É isso, então. Valeu. Tchau, tchau. Fui. Tchau, tchau.